Porque se chamava almoço Também se chamava estrada Viagem de ventania Nem lembro se olhou pra trás Ao primeiro passo Aço, 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 aço Porque se chamavam homens Também se chamavam sonhos E sonhos não envelhecem Em meio de tantos gases lacrimogêneos Ficam calmos, 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 calmos E lá se vai Mais um dia E basta contar com o passo E basta contar consigo Que a chama não tem pavio De tudo se faz canção E o coração na curva de um rio Rio, 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 rio E o coração na curva de um rio Rio, 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 rio E lá se vai Mais um dia E o rio, 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 rio E o rio de asfalto e gente Entorna pelas ladeiras Entope o meio fio Que vai E o rio, rio O rio, 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 rio Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto